Agora estamos na escola, com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir, ser felizes e curtir Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de bravo, é o que vamos ter Cara de bravo, é o que vamos ter Cara de bravo, é o que vamos ter Cara de bravo, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de serigente, é o que vamos ter É o que vamos ter Cara de bravo, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de medo, é o que vamos ter Cara de medo, todo mundo vai fazer Ai, gente, cara de medo, nada, né? A gente tem que fazer, sabe o quê? É cara de alegria E a Tcheliane está com a cara de alegria Sabe por quê? Eu estou com muita saudade de vocês Tanta saudade de dar aquele abraço gostoso, de poder brincar, cantar, contar histórias Só que no momento nós temos que ficar dentro das nossas casinhas E para que nenhum mal chegue à nossa casa Nós temos que lavar muito bem as nossas mãos, né? Porque vocês já ouviram falar daquele vírus malvado O coronavírus, é E olha só, amiguinhos, quem veio aqui na casa da Tcheliane O Pipoca, oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu mesmo, o Pipoca, eu estou bem aqui na casa da Tcheliane E estou cheia de histórias para contar para vocês Ô, Pipoquinha, você é muito bonitinho, Pipoca Olha, Pipoca, eu não quero nenhuma criança fazendo cara de medo Cara de assustado, não Porque, igual você, né, Pipoca? Eu lavo as minhas mãos, Tcheliane Com muita água e sabão, isso aí, Pipoca E olha, essa semana, amiguinhos A gente está cheio de histórias para contar Cheio de brincadeira Nós vamos, ó, arrastar os móveis da sala Sentar o bumbum no chão E poder ouvir um monte de coisas legais, tá? Olha só, e todas as aulas da Tcheliane Estarão lá no YouTube É só pedir à mamãe para clicar lá no link E assistir um pouquinho da Tcheliane Um beijo, amiguinhos E olha só a surpresa que a Tcheliane trouxe para vocês Fica aqui, Pipoquinha Ó, a Tcheliane queria dar um abraço bem grande em vocês Só que agora não é possível, né? Mas a Tcheliane achou uma maneira de dar um abraço bem gostoso Vamos lá? Abram bem os bracinhos Estica assim, ó, bem grandão E, ó, quando a Tcheliane ia falar assim Um, dois, três e já Nós vamos abraçar, hein? Vamos lá Um, dois, três e já Ai, que abraço mais gostoso Um beijo, meus amores Tchau, tchau!